Olha só pessoal, a Casa do Artesão aqui de Três Lagoas ainda está com inscrições abertas para um workshop infantil que será realizado todo sábado de cada mês e é destinado para as crianças a partir de 5 anos. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Sabonete, corante e formas de gelo de diversos modelos. Esses são os materiais utilizados para criar um sabonete artesanal e fornecer uma experiência incrível para as crianças. A Casa do Artesão de Três Lagoas está disponibilizando um workshop infantil para as crianças acima de 5 anos durante este mês, quando a garotada ainda está de férias da escola. Silvânia Moraes aproveitou essa oportunidade para fazer a inscrição da sua filha e garantir que ela aprenda a fazer arte com as próprias mãos. Eu trouxe a minha filha e a filha da minha vizinha, como elas brincam muito ali, e aproveitar o período de férias para que elas pudessem sair um pouco da parte do celular, tablet, para poder fazer um artesanato, se envolver com outras crianças também durante o período de férias. O workshop será ministrado das 10 horas da manhã até as 11 horas da manhã. Uma hora de muita diversão e aprendizado para a criançada. Aline Araújo é presidente da Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul e explica como serão as próximas aulas. No próximo sábado nós teremos o curso de kit de miçanga, que vai ser feito pulseiro e colar, e no último sábado do mês de massinha doméstica. O objetivo do workshop é tirar as crianças das telas dos celulares e proporcionar algo que elas não estão acostumadas. É resgatar a criatividade, estimular a socialização e desenvolver o amor pelo trabalho manual. A professora do workshop, Patrícia Ferreira, destaca como essas aulas são recebidas pelas crianças de forma positiva e que elas sempre retornam para aprender mais sobre os artesanatos. Inclusive, algumas já garantiram sua vaga durante todo o mês. Elas gostam sim, porque elas vão colocar a mão na massa, né? E isso é um aprendizado, é uma coisa diferente para elas estarem aprendendo. Então elas gostam sim, sempre retornam. As inscrições ainda estão abertas e o valor é R$ 25, que é o custo para que as professoras possam adquirir os materiais que serão usados pelos alunos durante as aulas. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 67 3929 1579 ou no local, Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, número 470.